Bom, no vídeo anterior a gente passou as nossas rotas, vamos testar. Para isso aí eu tenho que chamar esse selector lá na nossa app. Então aqui pessoal, aqui no employ, aqui temos o app.html, onde a gente está chamando a nossa página, não é isso? Então temos que adicionar esse selector. Então vou abrir aqui o que? O router, traço, presta atenção, tá pessoal? Outlet, desta forma, já vou fechar ele aqui e aqui a gente vai fazer o seguinte, simplesmente testa, a gente está chamando o que? O nosso selector, eu já expliquei isso aí em vídeos anteriores. Então vamos retornar aqui, então se eu vim aqui, dar um refresh, deu um erro, porque o meu local está aqui. Então vamos iniciar ele aqui, ng, o que? Serve, traço, traço, open. Então ele vai demorar um pouquinho para compilar aqui e já vai iniciar aqui para a gente. Ele está aqui compilando, logo, logo ele abre aqui para a gente. Eu vou dar uma pausa e espera, ele carrega. Carregou aqui, então se eu vim aqui e chamar employ, que é o empregado. Ah lá, já está aí, seja bem-vindo, employ working. Vamos colocar aqui, é, department. Ah, e já temos aí funcionando perfeitamente. Isto aí, beleza. Bom, vamos começar a montar nossas páginas. Vamos usar aqui o bootstrap. Tem muita gente aí me pedindo o curso de bootstrap, eu vou fazer um logo, logo, tá pessoal? Então vamos copiar aqui, isso aqui também está servindo um pouco aí de bootstrap para vocês aprenderem alguma coisa. Documentação é muito importante. Então eu vou copiar esse link do nosso style sheet. Vamos retornar aqui, aqui a gente tem o nosso index.html e vamos colar ele aqui, ó, contra o v. Logo acima aqui do nosso header, tá pessoal? Ou seja, logo abaixo aqui do header. Vamos pegar aqui os scripts também. Aqui já, aqui, vamos pegar aqui, ctrl-c. Vamos retornar aqui, antes de fechar o nosso body, ctrl-v. Bom, perfeito. Agora a gente vai desenhar nossa página, né pessoal? Aqui em app components. Então aqui, eu já vou mudar aqui, eu vou colocar loja. Vamos aqui, então, montar nossa página. Eu vou recortar isto aqui, ctrl-x. E aqui vamos, então, criar de cara aqui. Eu vou pôr uma div. Vamos começar a montar, né pessoal? Dividir a nossa página. Então, vai ser uma classe, vai ser container. Vamos aqui, entrar dentro dela. Eu vou criar aqui, por exemplo, um h3. Pode ser. Vamos colocar uma classe, vai ser igual. Podemos colocar, o que? Eu vou colocar assim, ó. D, flex, justify, content, center. Saio e vou colocar, por exemplo, aqui o primeiro título. Vou dar um ctrl-v. Vou tirar isto aqui. Contra o x e fecho aqui. Agora sim, contra o v. Vou dar um ctrl-c, um contra o v. E isto aqui, a gente vai colocar, por exemplo, assim. Vou colocar assim, ó. Sistema de loja online, por exemplo. Para ter uma diferença, posso colocar aqui uma h4. Aqui, uma h4. Vamos verificar aqui. Vou vir aqui. Aí, ele estava atualizando. Isto aí. Beleza. Pronto. Bacana. Vamos criar aqui. A gente pode deixar para o próximo vídeo. Porque este vídeo já está bem... Já está bem longo aí. Então, retorno. Tchau.